Olá, tudo bem gente? É muito bom estarmos aqui com mais uma oração especial do dia, da manhã, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, então hoje é mais um dia onde as misericórdias deles chegam a você e você encontra agora a força para começar o dia, para seguir a jornada, para enfrentar os desafios que a vida nos traz e a palavra que eu quero trazer para você hoje é amor, amor, porque o texto diz assim, ó Amem-se uns aos outros como eu os amei, João 13, 34 Amem uns aos outros como eu os amei, gente, presta atenção O amor de Deus por nós é tão grande que Ele foi capaz de dar o próprio Filho por nós em favor de nós, para que nós, eu e você, pudéssemos vencer todos os desafios que nós temos Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, Ele nos amou, Ele te ama, Ele te quer, e Ele agora toca a sua vida toca o seu coração, toca você Aonde quer que você esteja, enfrentando dias difíceis, enfrentando dias com problemas, enfrentando dias com lutas, enfrentando dias com batalhas Onde quer que você esteja, o amor de Deus chega até você Eu sei que às vezes, eu sei que às vezes, você começa o dia um tanto quanto desanimado, abatido E você diz assim, eu não tenho ninguém As pessoas com quem eu me relacionava, só quiseram me usar As pessoas com quem eu convivia, elas me trataram com desdém Eu fui tratado de qualquer jeito, eu fui deixado de lado, tratado com pouco caso Eu entendo você, eu entendo você que está aí do outro lado E às vezes se sente só, pensando que não há ninguém com você Mas eu quero dizer que você é amado Você é amado por Jesus E há pessoas, podem ser poucas, mas que te amam E que se importam com você Ainda que você esteja vivendo assim dias muito difíceis Eu quero que o dia de hoje seja especial para você E que essa oração te sustente Que essa oração te fortaleça Para que você possa ter um dia incrível Para que você possa ter um dia muito abençoado Para que você possa ter um dia especial E esse dia especial Você possa vencer todos os desafios Que você tiver durante esse dia Então agora, onde quer que você esteja Levante a cabeça Acredite Você pode Você é capaz Você vai vencer todos os desafios que a vida te traz E com fé Perseverança e muita garra Nós haveremos de enfrentar Todos os desafios que nós temos Então agora nós vamos orar E vamos pedir Senhor Que o teu amor Encha o nosso coração Que nós jamais paguemos o mal com o mal Que nós jamais Venhamos retribuir o mal com o mal Mas que possamos fazer o bem Sem ver a quem E agora Se você não é inscrito no canal O único pedido que eu te faço Se inscreva agora É gratuito Está vendo a palavra inscrever? Se clica ali Você já está inscrito Aí aperta no sininho que aparece E na palavra todas Porque Todo dia Nesse horário O Youtube vai lhe avisar Que temos uma oração Para realizar Vamos falar com Deus Pai Eu sei que existem pessoas aqui Muito tristes Muito aflitas Angustiadas Pensando que a vida dela Diante de tantas lutas E desafios Já não tem mais razão de ser E elas estavam pensando Em se separar Em jogar tudo para o alto Em desistir delas próprias Mas agora O teu amor a envolve Toca a vida de cada uma dessas pessoas Para restaurá-la de maneira poderosa E que ela encontre agora Nesse momento Nessa profunda oração O amor do Senhor Quem sabe As lágrimas serão agora derramadas O coração dela agora Será cheio De paz O teu amor Venha envolvê-la E ela vai encontrar agora A direção Para seguir a jornada Dos vencedores E começar a construir Meu Deus Uma nova fase Da sua vida Eu abençoo esta pessoa Eu abençoo este homem Eu abençoo esta mulher Eu abençoo este jovem Esta criança Eu abençoo todas as pessoas Que comigo estão agora a orar E onde quer que elas estejam Sejam tocadas por ti E restauradas pelo teu poder Nenhuma dessas pessoas Meu Deus Será tomada por tristeza Por angústia Não O amor do Senhor Invade este coração E ela recebe agora Forças Para seguir a jornada De uma vida feliz Plena e abençoada Onde quer que ela esteja Meu Deus Que o teu amor A tua paz A tua alegria E salvação Possa brilhar Sobre ela Para que ela possa A partir de hoje Meu Deus Começar a escrever Um novo e vivo Capítulo da sua vida Eu abençoo meu Pai Eu abençoo meu Pai Todas as pessoas Envolva todas as pessoas Que estão aqui Eu abençoo todos vocês Todas as famílias Todos os lares Todas as pessoas E onde quer que você esteja Que o amor A graça e misericórdia De Jesus Cristo Abençoe a sua vida Em nome de Jesus Eu te abençoo Entrego a sua vida E o seu caminho Nas mãos de Deus Hoje, amanhã E para sempre Amém E amém Que oração maravilhosa Olha Um domingo espetacular Para você e para sua família Tudo de bom Compartilhe essa oração Deseja um bom domingo Para alguém Mandando essa oração Para ela O amor de Deus Está com ela Tá bom Saúde, paz e prosperidade A todos vocês Foi muito bom Estar aqui com vocês